E fala galera, tudo bom com vocês? Trazendo mais um vídeo aí pro canal Silas Araújo, sejam todos muito bem-vindos pessoal! Galerinha, galerinha, vídeo aqui de hoje dando continuação aí em Mythic Legends, vamos que vamos pra mais uma partidinha aí. Você que curte o jogo já sabe, deixa aquele like, deixa aquele comentário pra fortalecer. Também não se esqueça de assistir bastante o vídeo aí do começo, se for possível, pra dar aquela relevância e entender que vale a pena dar continuidade no jogo aqui no canal, beleza? Vamos que vamos aqui pra mais uma partida, esse aqui tem 5.500 de poder, eu tô aqui com meus 5.000, ou seja, ele tem mais poder do que eu. Eu tô com essa formação aqui, voltei a usar o meu guerreiro aqui, bacaninha, que gira. Tô com 3 tanques, tirei o tanque do deserto, né? Não tô curtindo muito ele, tô deixando aqui o morto-vivo que ressuscita. E estamos aqui com esses dois arqueiros, esse aqui eu tô gostando dele porque ele dá um ataque muito rápido. E essa aqui dispensa comentários, a gente já usa ela faz tempo. Vamos aqui, vamos, vamos aqui, vamos ver se a gente consegue ganhar aqui. Bora lá! Lembrando que eu tô usando aqui a heroína do deserto, né? Olha lá, conseguimos aqui, não estamos conseguindo. É, não deu certo. Acabou que deu ruim. Talvez se a gente usasse algum assassino, talvez a gente pudesse conseguir ganhar esse daqui, né? Mas... Não tem ninguém acima um do outro. Isso aqui tá com dois afastados, dá pra gente usar um assassino aqui, hein? Eu vou usar... Ele de assassino. Vamos lá. Vamos ver no que é que vai dar esse daqui. Ah, caramba! Será que o nosso assassino morreu, mano? Ah, fez, mano. Essa formação aqui foi horrível, hein? Assassino idiota, ele se jogou logo em cima do... Mano, é por isso que eu não gosto de assassinos, né? O assassino, às vezes, ele é louco, mano. Ele se joga em cima logo do... Do arqueiro. Ó, esse aqui tá de boa usar assassino. Porque eles tão na frente, né? Então o assassino vai te jogar lá pra trás. Aí ninguém vai pra cima dele, creio eu, né? Ó lá, ó. Dá pra ele pegar pelas costas, tá vendo? Ali vale a pena usar o assassino. Ó, nós conseguimos ganhar. Mas quase que é perdão de novo. Beleza. Estamos aqui com 89%. Ahn... Opção aqui do tornado. Vamos selecionar ela. Vamos espiar aqui. Vamos ver o que aqui tem. Ó, esse aqui já não vai... Não vai valer muito a pena usar o assassino. Porque se a gente usar ele aqui, com certeza vai dar ruim. Então eu vou tá usando aqui... É... Vou voltar com você. Ele só tem um que vai dar de longe. E o resto vai bater de perto. Vamos ver se vai dar certo isso aqui ou não. Vou colocar o grandão na frente, mano. Deixo os três aqui, ó. Pra encurralar o... O assassino quando ele for... Quando ele for pular. Mas são três assassinos. São dois assassinos, né? É, tem um assassino ali também, ó. Tá vendo? Então é bom nós deixar a informação desse jeito aqui mesmo. Bora lá. Vamos ver no que é que vai dar isso aqui. Deixa esse aqui mais afastado. Vai que o assassino vem e... Aí ele pega o assassino ali. Beleza. Vamos ver. Caramba, mano. Não sei o que que tá dando nos meus arqueiros que eles tão morrendo muito fácil, velho. Os arqueiros tão morrendo fácil demais, velho. Como se vai ver eles já tão mortos? Que raiva, mano. Se eu olhar pros arqueiros, eles já tão mortos, meu. Eu vou tirar essa daqui, né? Eu vou deixar ele deserto. Ou eu deveria colocar outro aqui? Vou colocar esse mana aqui, velho. Como é que tá a formação desse aqui? Esse aqui não tem... Nossa, ele não tem nenhum... Não tem ideia. Esse aqui só usa arqueiro e ele tá ganhando. Ele só usa os de longe, cara. Que louco. Será que você usa assassino também? Ele só tem os que batem de longe aqui. Deixa eu testar. Cadê? Esse aqui é o meu assassino também, né? Vou colocar aqui os três, quatro tanques na frente. Vou deixar os três assassinos ir pra cima. Vamos ver no que vai dar. Ganhando? Tão perdendo, hein? O que aconteceu? Eles travaram, mano. O que é isso, meu? Mano, são três assassinos, cara. Os três, vai tudo por um lado. Incrível isso. Incrível. Incrível, incrível, incrível. Não dá pra acreditar numa coisa dessa. Cara, eu vou usar aqui o meu... Carinha do HP. Esse aqui não tem assassino. Tem um assassino ali. Tá. Vou colocar aqui. Você. E vou deixar. Vou trocar o mano. Esse mano aqui que é da horinha também. Deixa os três aqui. Vamos ver no que vai dar esse aqui. Bora lá. O assassino pulou. Ele não focou no assassino. Ele matou o assassino, né? O assassino matou ele. O assassino matou o outro. Olha que merda, mano. Caramba, mano. O assassino lascou com o time. Mano, o que me dá raiva é quando o maluco não vai pra cima do assassino. O assassino pula pra cima dele. Ele simplesmente deixa o assassino ficar batendo nele. Ele não faz nada. Faz nada. É incrível isso. Olha lá. Esse aqui tem um assassino, ó. Vai saber. Eu já vou deixar todo mundo atrás. Eu sei que o assassino vai vir mesmo. Eu já quero todo mundo batendo no assassino. Já pra matar ele logo do começo. Que... Tá louco. Vamos ver. O assassino pulou. Vai, mata ele. Mata ele, cara. Nossa, o assassino judiou, mano. É do arvoroso, mano. Ele matou o arvoroso ali, cara. A gente não vai ganhar essa daqui. Não acredito. A gente não vai ganhar. Brincadeira, mano. Pô, meu. É brincadeira, cara. Como é que a gente não ganhou essa, mano? A gente tava com um monte ali. Meu, eu vi um montão dos meus personagens. Dos meus heróis, mano. Eu vi um monte, né? Do nada morreu tudo. Não sei também se tem alguma coisa a ver com essa filha da mãe dessa... Dessa mina aí do deserto. Porque eu tô... Desde que eu comecei a usar ele, eu só tô perdendo, cara. Ó, eu ganhei partes da... Olha, eu ganhei um montão de partes da mina lá do HP. Eu vou usar ela, cara. Se der pra colocar ela no set, né? Não, ela tá no seis ainda. Aff. Nível seis não dá pra usar, mano. Eu vou usar ele, mano. Eu tô com raiva da mina do deserto. Toda vez... Toda hora que eu comecei a usar ela, eu comecei a perder, mano. Cara, tá dando muita raiva isso aqui. Vamos lá. Todo mundo nível sete, um nível seis... Dois níveis seis, na verdade. Ok. Esse aqui tá tudo pra frente, mano. Tem que usar assassino nesse daqui. Só que eu vou usar os dois assassinos aqui, ó. No lugar desse. Vou ver, ele tem assassino? Ele não tem assassino, tá vendo? Vou usar três assassinos. Vai, vamos ver se vai dar certo ou não. Já levou um. Levou dois. Perdemos. A hora é pra ganhar ainda, mano. Mas ia perdão. Faltou quase nada pra perder. Não acreditável. Ok. Vamos colocar aqui o dano, vai. Esse aqui tem o quê? Esse aqui fica tudo atrás. Ele usa... O mago que enxuga o HP. Não tem nenhum assassino? Não. Então dá pra colocar todo mundo na frente, já que não tem assassino. Coloca todo mundo aqui na frente. Cadê o do HP? Coloca o do HP aqui também. E coloca também... Vou colocar você. Tirar um. Vamos colocar aqui o... Um de ataque. Esse aqui que é místico, né? Tá tudo certo. Vamos que vamos. Vamos. Bora ver o que que vai dar essa daqui, mano. Já morreu um ali. Vai, mata, 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 mata. Meu Deus. Tá maluco, né? Morreu parqueira, mano. É, tá complicado aqui, cara. Esse aqui tem uma formação meio estranha. Ah, eu vou fazer aquela formação de três arqueiros, cara. Tô nem vendo. Cadê os arqueiros aqui? Será que eu me dou bem com quatro arqueiros? Essa formação aqui. Vamos ver se vai dar certo. Tá dando certo, hein? É, deu certo. Formação aqui com quatro arqueiros, cara. Vou colocar aqui o tornado. Deixar uns aqui mais perto. Da batalha. Será que dá ruim? Vamos ver. Vamos ver. O assassino lascou com os arqueiros, hein? Os arqueiros não sabem focar no assassino, mano. Isso que é o chato, mano. Isso que complica toda hora. Esse mano aqui... Ele não usa os arqueiros. Deixa assim, ó. Quanto mais tarde eles chegarem perto, melhor vai ser. Ai, deu ruim, hein? É, deu ruim, entre aspas, né? Colocamos eles muito perto da gente. Quem é esse aqui? Esse aqui tá 100%, hein? 100% com 6, mano. Ah, sacanagem que você tá 100% com 6, só. Vamos ver. Se eu perder aqui, eu paro, mano. Como é que você tem 6? Tá 100%, cara. Já foi embora um arqueiro. Eu nem vi como é que foi. Ah, como é que pode? Até ele chegar lá, já vai estar morto já, mano. Não acreditava. Ah, que ódio, cara. Mano, eu perdi um arqueiro. Eu nem vi como foi que eu perdi. Essa que é a verdade. Não é que eu estava, mano. Como é que o maluco tem 6? E mesmo assim consegue ensolar, mano. Você viu o que ele tava usando? Eu acho que o que fez diferença mesmo foi zumbis, mano. Mano, eu só vi ele usando esses aqui, cara. Ele não tava... Eu só tava usando... Os tanques, né? Eu só vi ele usando tanques, cara. Tava usando tanques. Tava usando esse mano aqui. Esse mano aqui. Vamos colocar ele. Vou colocar aqui os 3 tanques, cara. Cadê o outro? Tirar o arvoroso, mano. Porque o arvoroso ali não dá, cara. A verdade é que o arvoroso tem que ser o primeiro, né? Não tem espaço pra ele ser o segundo, mano. Tem assassino nesse time aqui não, né? Eu vou tirar ela, cara. Colocar aqui o arvoroso, velho. Vamos tentar. Vê se vai dar certo esse daqui. Vamos tentar. Vamos tentar. Vamos tentar. Tá dando super errado. Olha o bando de zumbi do caramba. Deu pra ganhar, né? Isso quase que é dano ruim também. Cara, tá complicado. Esse mano aqui usa assassino? Usa. Se ele usa assassino, já sabe, né? Não pode deixar eles... Eles separados. Tem que deixar tudo junto. Vou colocar também o mano que bate aqui. Esse aqui. Beleza, mano. Vamos ver se vai dar certo isso daqui. Ah, não, mano. Ele deixou ele sozinho, cara. Ah, como que pode, meu? Eu achando que ele ia... Você tá maluco, velho. Isso é que sacanagem, mano. Pô, o morto vivo deixou os arqueiros sozinho lá atrás, velho. Ele foi pra frente que nem um otário. Achando que ele ia assolar lá. O assassino idiota deixou ele sozinho, meu. Nossa, que maldito, mano. Mas é que também eu deixei... Também eu deixei um buraco na frente, né? Tinha que ter tampado aquele buraco, meu. Olha, quase que ia dar pra upar... A da árvore, mano. Só que não deu. Ah, dá pra upar esse mano aqui, cara. Eu nunca uso ele. Esse mano aqui é nível 4. Tem esse aqui que tá no nível 6, né? É, cara. Tá complicado o negócio aqui. Podemos resgatar aqui. Espero que venha da árvore. Não veio ela. Vai dar pra upar o arvoroso, ó. Quase que deu pra colocar ele no nível 8, o arte. Só que não deu aqui de novo, pra talpando ele. Vai dar pra upar a arqueira e o arvoroso, ó. A arqueira vai pra nível 6. O arvoroso também. Agora ele tá com muito HP, hein? Tá com HP lascado aqui, hein? Beleza, galerinha. Vou ficando por aqui, tá? Muito obrigado pra você que assistiu. Não esqueça do seu like, do seu comentário aí pra fortalecer. O canal é bem bacana. Vai se inscrever aqui tudo pra te manter atualizado. Profumação, entretenimento, curiosidade e muito mais. Se você gostou do conteúdo do canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Tamo junto, até a próxima vez mais e fui.